sobre sinais suspeitos de câncer dentro da iridologia, ok? Depois eu voltarei nesta imagem, nesta íris que está aqui. Mas nesta íris, com a experiência que tenho, quando eu cheguei nesta íris, uma luz de advertência começou a piscar diante de mim. E eu fui investigar, ok? Bom, câncer é uma palavra que aterroriza. No meio médico, nos hospitais, nem se fala praticamente essa palavra câncer. Abreviado, CA. Ou uma neoplasia. Porque a própria palavra câncer já mata. Dependendo do perfil emocional daqueles que estudamos aqui tempos atrás, a pessoa já treme nas bases. Só pela palavra, pela suspeita, pela possibilidade de ela estar com câncer. Agora, o que é um câncer? Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, isso aqui é tirado lá do site do INCA, câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado, portanto, maligno, de células que invadem os tecidos, podendo espalhar-se, o que é constituído isso, o que é chamado isso de metástase, para outras regiões do corpo. Um tumor benigno, ele pode incomodar pela pressão de um outro órgão, de um vaso, de uma região do corpo. é um câncer benigno, um tumor. Agora, quando esse câncer, esse tumor, começa a se ramificar, brotar em outros órgãos e tecidos, então, aí é uma neoplasia maligna, aí é um câncer maligno. Agora, isto é a visão convencional. Eu quero chamar a atenção de vocês para este próximo slide. As teorias sobre o câncer que eu compartilho dentro da medicina natural, que já existe, mas que eu também compartilho com a experiência de mais de 30 anos lidando. dentro da MTC, da medicina tradicional chinesa, que é uma medicina muito sábia, muito experimentada, milenarmente provada, testada e hoje reconhecida em boa parte do mundo, o que é um câncer, segundo a MTC? Câncer. É deficiência do yin. Pense um pouquinho. Deficiência do yin. Tem a teoria do yin e o yang. O yang é ácido e o yin é alcalino. Olha só. Deficiência de yin ou falta de alcalinidade sanguínea. Por outro lado, falta de acidose tecidual, falta de alimentos alcalinos. mas ainda mais, câncer é excesso de yang. Ó, no parágrafo anterior, na frase anterior, falta deficiência do yin e agora excesso do yang. excesso de fogo, excesso de calor, mas para lá, ao que que eu estou me referindo? Fogo, calor, excesso de agitação, também de produtos tóxicos, de fumaça, de poluição, porque essas coisas em excesso diminuem o yin. Então, o desequilíbrio entre o yin e o yang, eles têm que estar em equilíbrio. Quando há deficiência de yin, é porque o yang está se sobressaindo, está tomando conta. o yang aqui representado por fogo, calor, agitação, estresse, estresse tóxico, estresse químico, que acaba diminuindo o yin. agora, outra definição de câncer dentro da MTC, deficiência de weight, uma baixa do sistema imunológico. nunca se falou tanto de sistema imunológico como nesses últimos dois anos, por causa da pandemia. E aí se pensa em imunidade, contra vírus, contra bactérias. mas se você tiver um sistema imunológico como um todo fortalecido, você está preparado para resistir, quem sabe, nunca desenvolver um câncer. e se acontecer, enfrentar positivamente um câncer. Mas ainda mais, olha que interessante agora, câncer é estagnação do ti, bloqueios emocionais. falta de amplitude. Aquela pessoa que não sai de dentro do seu mundo, aquela pessoa que é toda travada. Eu não gosto de ver isso, porque as pessoas travadas, bloqueadas, são um campo fértil para o câncer. Bem como para outras doenças. Otto Weiburg. Quem foi Otto Weiburg? ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1931, com o tema Causa Primária para a Prevenção do Câncer. De acordo com este cientista, o câncer é o resultado de uma alimentação e um estilo e um estilo de vida antifisiológico. Por isso que eu digo tem gente que procura, tem gente que cava a sepultura com os próprios dentes. mas tem gente que, além da alimentação, ele leva uma vida, como diz ali na MTC, com excesso de fogo, de agitação, de ambiente quente, de ambiente estressante. Uma vida antifisiológica regada de alimentos acidificantes e também de sedentarismo cria um ambiente de acidez em nosso corpo. E a acidez por sua vez expulsa o oxigênio das células. A acidose tecidual é uma porta para todas as doenças, principalmente para as doenças degenerativas, como é o caso do câncer. E ainda o doutor Weigl falava a falta de oxigênio a nível celular, a hipóxia e a acidose, que é a oxidação, são dois lados da mesma moeda. Quando você tem um, você tem outro. As substâncias ácidas rejeitam o oxigênio, enquanto as substâncias alcalinas atraem oxigênio. Assim, em um ambiente ácido ou em um ambiente com pouco oxigênio, as células sofrem consequências graves. Privar uma célula de 35% do seu oxigênio por 48 horas já pode desestabilizar desestabilizar ela para uma malignidade. Agora. Agora. o 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 Legenda Adriana Zanotto